A presença nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. Primeira fase, discussão e votação de parecer sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 4.559, barra 2017, 1º turno. Institui o Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e Agroindustriais do Certifica Minas. Autor foi o Governador do Estado, Fernando Anamata Pimentel. Esta presidência designa como relator da matéria... Avoca a relatoria... E eu suspendo só por um minuto, por favor. Só vai imprimir um relatório aqui. Com as 10 laudas, ele vai fazer a cultura de 10 laudas. Eu só leio a conclusão, doutor. Ali está tendo o que? Não, é minha compulsão, a presidência é a defesa dos consumidores. Discussão do pedágio. Você viu que você está ganhando o meu eleitorado lá de Lagamar, né? Amanhã não teremos o meu eleitorado de manhã. E à tarde? À tarde tem, amanhã. Está liberado, né? Só registrar a presença, se puder, para a gente receber uma mensagem. Reaberto os trabalhos. Receber os prefeitos, amanhã. Já falei, né? Procedendo ao teôr do relatório. De autoria do governador do Estado de Minas Gerais e Caminha, esta casa, por meio da mensagem 291 barra 2017, projeto de lei em análise que institui o programa de certificação de produtos agropecuários e agroindustriais, do Certifica Minas. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Agropecuária e Agroindustria. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, por ela apresentada. Cabe a esta comissão, nos termos do artigo 102, 9º, A e B, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno, analisar o mérito da proposição. O projeto de análise cria o programa de certificação de produtos agropecuários e agroindustriais, Certifica Minas, visando assegurar os produtos agropecuários e agroindustriais ofertados por sua qualidade e sustentabilidade em seus sistemas de produção e torna-se mais atrativos para sua inserção competitiva nos mercados nacional e internacional. A comissão que nos antecedeu justificou acertadamente que se trata da matéria que afeta a organização administrativa, o poder executivo, motivo pelo qual de competência privada do governador do Estado, apresentou o substitutivo número 1, por razões de técnica e legislativa, e com o objetivo de aprimorar tecnicamente o alcance da norma, notadamente no que se refere à ideia de manutenção do programa de certificação, e acerca da natureza de credenciamento do serviço de auditoria e de assistência técnica, prestado por terceiros. No que se refere à análise do mérito, entendemos que o Estado pretende institucionalizar determinadas ações estatais, inseridas no domínio de política estadual de desenvolvimento agrícola, lei nº 11.405, de 94. Por esse motivo, o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça, opinião pela alteração da referida lei, acrescentando a certificação de produtos agropecuários e agroindustriais, entre as ações e instrumentos da política de desenvolvimento agrícola e território mineiro. Parece-nos acertar a intenção do Poder Executivo, transformar a certificação de produção agropecuária de política de governo político e de Estado, consolidando a revelança e determinação de critérios de reivindicação de qualidade, de processo de origem e da produção em termos de promoção comercial, de acesso a mercados e de incrementos dos fluxos comerciais domésticos e exterior agropecuários mineiros. Nesse sentido, cabe evidenciar a existência de programas e ações orçamentárias estaduais, que definem e executam a política pública de certificação daquela produção, o programa Certifica Minas Café, dentro do qual se encartam ações orçamentárias, que têm como finalidade coordenar, expandir e internacionalizar a certificação da produção cafeeira mineira, assistência técnica para essa certificação e a acreditação de propriedades inscritas nesse programa público. E o programa Segurança de Alimentos, no interior do qual se executa a ação de certificação de produtos e de propriedades agropecuárias e agroindustriais, com o objetivo de avibilizar a inserção dos produtos mineiros nos mercados nacionais e internacionais de produtos certificados e rastreados. Entendemos que, se o programa de certificação que se pretende instituir, apresentar governança e gestão eficientes em douturas de incentivos e agentes econômicos, terá o potencial de promover a melhoria do processo de gestão das atividades agropecuárias e agroindustriais no Estado e racionalizar o uso de insumos e recursos naturais, de modo a promover sustentabilidade econômica e social ambiental da produção agrícola, proporcionar vantagens comerciais competitivas ao empreendedor mineiro e ampliar a geração de emprego e renda nos estabelecimentos que têm os produtos certificados. Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.559, barra 2017, em primeiro turno, da forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, ao parecer, encerra essa discussão, em votação, ao parecer, os deputados, que se aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase, discussão de votação de proposições da comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária. Se é realizada amanhã, dia 7 do 12, às 9h30, com o edital já publicado, com acréscimo do Projeto de Lei... Não, com o edital já publicado.